Fala, Ares! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado aí esse final de semana muito bem. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Ares. Vamos ver aí quais são as três principais energias. Primeiro eu vou utilizar o Tornometológico, depois eu vou abrindo com os outros decks. Ui, gente, eu estou de volta com tudo, né? Então vamos lá. Tive que dar um tempo aí, aconteceram várias situações, mas está tudo bem. Então essa leitura é válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Ares. E é a partir do momento que você visualizar esta leitura, certo? Vamos ver aqui. Três principais energias para Ares. O que Ares precisa ouvir? Uau! A gente já está falando de possibilidades, né? Aqui a gente fala também de uma energia de olhar para além de um contexto. Olhar para além de uma situação e entender que não é só aquilo ali que você viveu, que você vive, que vai te trazer alguma coisa. E além daquilo que você está vivendo, certo? Uau! Nove de copas. Então aqui é como se muitos arianos estivessem começando, ou deveriam, né? Começar a olhar para novas possibilidades que trazem uma satisfação emocional. melhor, tá? Essa combinação também me fala de relacionamento afetivo, tá? É como se vocês quisessem ou dar uma chance para alguém, para uma situação que vocês, talvez vocês não... não, não... achavam que não poderia dar certo. Vamos ver. O carro, a energia de câncer aqui. Olha, eu vou ser muito sincera. Como eu sempre sou, né? Essa energia aqui de Ares está me falando de alguém ou retornando para a vida de vocês, ou vocês buscando uma situação... Aqui tem a energia de triunfo, né? De recomeço de possibilidades após uma situação, sabe? Eu sinto muito assim uma energia também de alguém realmente se redimindo a vocês, aceitando que as coisas não são como essa pessoa, ou essa situação, esse trabalho, seja ela quem for, esperava de vocês, é como se alguém olhasse para vocês e falasse assim, nossa, será que essa pessoa vai conseguir mesmo? Aí quando vocês demonstram que sim e chegam à vitória, putz, sinto que essa pessoa vai começar a se tratar diferente também, ou essa situação. E olha aqui, a gente tem o Rei de Terra. O Rei de Terra é a energia de touro, vírus de capricórnio, então a gente tem touro, vírus de capricórnio e câncer. Então aqui pode ser que vocês estejam lidando... Uau, a gente tem a rainha de copas aqui também, e aerofante, tá. Então aqui pode ser que vocês estejam lidando com alguém desse signo, tá? Mas eu sinto que tanto... Tem alguém chegando na vida de vocês, sim, tá? Se vocês já estão em relacionamento com um desses signos, é para acontecer algo muito bom. Se não, eu vejo que vocês ou abrem no próprio negócio e tendo mais estabilidade e conhecendo uma outra pessoa. Nossa! Então é amor e trabalho que a gente está falando aqui. Amor e prosperidade financeira. No fundo do deck a gente tem a carta do diabo, energia de capricórnio. E o cinco de ouros e o mundo invertido. Então aqui a gente está falando... Aqui me fala muito de energia de escorpião também, capricórnio e escorpião. É... Vocês saindo de uma situação tóxica. De alguém que, putz, não conseguia ou não conseguiu enxergar o potencial que ele mesmo tinha, ela mesma tinha, ou esse trabalho tinha. Só que o que acontece? Eu sinto que muitos se cansaram de estar nessa situação, neste contexto. Porque não viam possibilidade. É como se também... O que eu sinto? É como se também vocês saíssem de uma situação... Aqui. Ó. Vocês saíram. Não, por favor. Toma aqui. Tua coroa. Você merece. É aquilo, né? Perder para dar valor. E aqui a pessoa volta. É o que eu estou sentindo aqui também. E se for as embuste, gente, por favor, tá? E se for um trabalho que também não vale a pena, por favor. Mas eu sinto aqui que tem esses dois lados. De uma situação em que muitos arianos saem e vão buscar uma outra coisa melhor. E uma situação de que alguém não estava valorizando alguma conexão entre vocês, independente de qual forma era. E parece que quando vocês falam, tchau, estou indo embora, a pessoa cai em si e volta de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Vamos ver com o Deutoro? Para Ares. Para quem tem só o Lua vendo o Júpiter, o filho de Ares, com o Tarot Deutoro. Gente, aqui embaixo na descrição tem mais informações a respeito de leituras e a respeito também dos dias que eu posto aqui no YouTube. Certo? Por favor, tenham paciência lá no WhatsApp, gente. Estou com muitas mensagens para responder. Tem gente que é bem mal criado comigo, sabe? E não entendem a demanda. Não adianta pedir para a semana que vem, para hoje, para amanhã, consulta, porque não é assim que funciona. Ok? A agenda de abril está fechada. Então é só para maio. Então já vai logo mandando mensagem para mim, ela quer para maio. Para tal dia. Tá bom? Vamos lá. Para Ares. Para quem tem só o Lua vendo a semente Júpiter. Nossa, não vai de nenhum. O que Ares precisa ouvir, por favor? Ares. O pendurado invertido. Uau! Sabe o que eu sinto aqui? Uma grande iluminação. Um remascimento e uma volta. Para um momento de vocês, que vocês ainda não tinham vivido, que vocês esqueceram que existia. Porque a carta do pendurado invertido é uma carta que fala de claridade, clareza. Onde é que eu estava? Onde é que eu me meti? Onde é que eu amarrei o meu burro? Mas aqui, se vocês repararem, é um feto, né? Então assim... Cara, de onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Onde é que eu estava? O Ares de Ouros. Gente, é um recomeço financeiro. É um recomeço de estabilidade. É uma carta que fala de estabilidade aqui. Tá? Então assim... Eu sinto aqui... Que muitos arianos... Eu acho que ainda não conseguiram perceber... Ou estão... Não sei se conseguiram. Lógico que cada um... Demanda do tempo, da energia de cada um. Mas assim... As decisões que vocês estão tomando na vida de vocês... Nossa, até pulou a carta aqui. Não são decisões errôneas, por exemplo. E impulsivas. Eu acredito que não. É muito de alto valor. Tá? Pera aí, gente. Só porque a carta pulou aqui. Gosto de investir ela também. Vamos ver. Tá. Eu e as minhas maluquices, né, gente? Já voltei aqui para o YouTube fazendo maluquice. Pronto. Vamos lá. Mais uma carta para a Ares. Uau! Seis de paus! É a carta da vitória. Arianas. Eu não tenho nem muito o que dizer, né, neném? Eu nem estou dormindo. Gente, eu não tenho nem muito o que dizer para os alienos, não. Porque aqui eu só vejo assim. Consegui encontrar uma iluminação. Que é o quê? O meu alto valor. Para recomeçar. Para vencer. Essa carta é praticamente essa mesma carta aqui. São duas cartas que falam de vitória. No fundo do deck nós temos o valete de pausa invertido. com o nove de copas. Então, aqui existe assim. Vou ou não vou? É para mim ou é? Tenho medo aqui. Tenho medo de agir e achar que está sendo impulsivo. Mas é que está falando que não. Vamos ver. Para Ares. Para quem tem só a Lua, a Vênus, a Semente e Júpiter. No signo de Ares. Aqui a mensagem está muito direta. É esse ponto. Não tem essa imagem para outra coisa. Não tem, cara. Não tem, sabe? Não tem. Quando tem eu falo as possibilidades. Mas aqui não. Essa carta do pendurado invertido está fazendo aqui para Ares. Ah! Olha só. Aqui já me deu margem para duas coisas. A primeira é a seguinte. Lembra que eu falei de alguém retornando para a vida de vocês. Arrependido do que fez. De como agiu. Aqui está falando assim. Teve alguém ou vocês irão ter uma iluminação de que essa pessoa é a pessoa da vida de vocês. Mas aqui também está me falando muito de que vocês conseguiram ou estão conseguindo encontrar o amor próprio. O verdadeiro amor próprio. Uau! Nossa! Fiquei tão arrepiada agora. Caraca! E olha aqui! A morte! Energia de escorpião! Então aqui pode ser uma nova pessoa entrando na vida de vocês. Vocês podem ter encerrado um ciclo com alguém de escorpião. Sagittário, Ares e Leão. Aqui me fala muito que vocês também não eram vocês em algum contexto. Vocês não conseguiam ser vocês. Vocês podiam estar lidando também com alguém extremamente autoritário. Que não tinha aquilo. Não tinha nada. Nossa! Meu Deus! Autoritário ou autoritária. Uma pessoa perdida, sabe? Eles não fazem nem as palavras por mal, não. Esse Ais de Ouros está fazendo aqui para Ares. Ais de Ouros para Ares. Só o Abenus Assinante de Júpiter. 4 de Ouros Invertido. Sabe o que eu sinto? É que muitos estão se desapegando de... Aqui pode ser um grupo de pessoas, tá? Vocês estavam aqui, ó. Pessoas manipulando vocês. Mas é como se vocês estivessem se desapegando de uma energia... Peraí, gente. Acho que tá torto aqui. Não. De uma energia aqui de... Se desapegando de questões do passado para seguir em frente. Ó. Chega. Eu não quero mais viver isso. Chega. Chega. Tá? Vamos ver aqui. No fundo do deck a gente tem o 2 de Paus. A carta do Recomeço. E o 3 de Copas. Vou ser feliz de novo. O que eles estavam falando é como se assim... Depois que vocês sentem que alguma coisa encerrou, de fato... Até porque saiu a carta da morte aqui. Vocês sentem na energia de vocês. Puts, agora não tem mais nada... Dessa pessoa. Eu descontei dessa situação, desse trabalho. Na minha energia, eu vou conseguir me dedicar a uma pessoa. Porque essa carta aqui do pendurado e invertido... Me fala de que parece que vocês pausaram algo também. Vocês pararam. Peraí. Peraí. Calma. Vamos parar isso aqui? Se for um relacionamento. Vamos parar. E aqui também tá me falando muito isso. Vocês pararam a situação. Tá suspenso. Tá parado. Vocês jogaram tudo pro ar. Me falaram assim... Meu Deus, e agora? Quando é que eu vou pegar isso tudo que eu joguei pro ar aí de novo? Só que vocês vão pegar quando vocês encerrarem o ciclo antigo. Não o ciclo de forma concreta, mas dentro de vocês. Sentiu que uma coisa encerrou? Aí as coisas começam a se modificar aqui. Uau! As coisas começam a dar. Sabe? Caramba. Seis de paus. Tá fazendo aqui, por favor. Seis de paus. Tá fazendo aqui. Rei de espadas com seis de paus. Aí agora é assim. Cara. Primeiro que ninguém me derruba mais. E segundo que eu sei o que eu quero. Quando eu sei o que eu quero, ninguém... Pra eu vencer, ninguém... Vai tirar essa ideia da minha cabeça. Tá? Se eu tenho muito foco aqui pra vencer na vida. Pra conquistar alguma coisa, pra conquistar alguém. Tem muito foco aqui. Podem ser vocês ou de uma outra pessoa. Vocês podem espelhar os contextos. Fiquem à vontade. Eu tô falando a energia que tá aqui, tá, gente? De novo! Eu embaralhei. No fundo do leque eu dou esse... Dois de paus. Carta do recomeço. Vocês querem... Vocês querem recomeçar. Balete de paus invertido. Tá fazendo aqui, por favor. Balete de paus invertido. Vamos ver. Ah, tá de sacanagem, né? Gente. Gente. Olha a carta que voa aqui pra mim. Seis de paus. Seis de paus. Então, aqui é o seguinte. Vocês estão com medo de vencer? Vocês estão com medo de ganhar? Eu sei que muitos aqui querem agir de uma forma que não parece impulsiva. Tudo bem. Tem que pensar no que tá fazendo. Tem que pensar no que tá fazendo. Mas é que, assim, cara... Não tenha medo de arriscar pra isso aqui. Vocês já ganharam. Só que aí a gente tem uns cinco de espadas no fundo do deck. Que é uma carta, assim... Eu venço a todo custo, mas eu também tenho os meus bloqueios. Tem minhocas aqui. Eu vejo que muitos estão querendo justamente isso. Cortar essas minhocas. Cortar todas essas minhocas da cabeça e vencer a todo custo. Cortar qualquer tipo de energia do externo. Que faça com que vocês não consigam atingir o objetivo de vocês. Porque tem influência do externo aqui, tá? Não vou mentir, não. Principalmente essa carta aqui, ó. Vejo um grupinho. Clubinho Inks. Clubinho. Tem um clubinho do mal aqui, tá? Ou, às vezes, eu falo do mal, gente. Não é que seja do mal. Mas é que a pessoa, coitada, a pessoa tá perdida. As pessoas estão perdidas, né? Como diz o crioulo, as pessoas não são mais. Elas só estão perdidas. Enfim, vamos lá. Vamos ver aqui. Contar os anjos para Ares. Para quem tem sol ou avianos ascendentes. Júpiter no segundo de Ares. Uma energia, por favor, para Ares. E que Ares precisa ouvir? Três de água. Uma celebração. Um casamento. Uma formatura. Ou anúncio. Anúncio. Anúncio de nascimento. Necessidade de divertir-se mais. Mais um, por favor, para Ares. A Imperatriz. Ih, gente. A Imperatriz com três de água. Olha, pode ser gravidez, hein? Abundância infinita. Dê a luz aos seus sonhos. Cuide de si e cuide dos outros. Mas aqui eu vejo também um trabalho próspero. Sendo reconhecido, né? Também me fala muito disso. De dedicação. Mais um, por favor. Cara, o que eu sinto aqui é o seguinte. Se deem o tempo também suficiente para digerir muitas coisas. Tá? Rei de fogo. Energia de vocês. Foco, foco, foco. Comunique-se com a visão e seja um líder. Conselhos de alguém criativo. Uau. E no fundo do deck a gente tem um nove de água. Seu desejo torna-se realidade. As preocupações pela vida... Ih, gente. Estou falando mal hoje, hein? As preocupações desaparecem. Amor pela vida. Não sei o que eu estou falando tudo embolado. Então, aqui eu vejo assim, gente. Só coisa maravilhosa. Só coisa maravilhosa. É isso, Ares. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like. Deixe seu comentário no final desse vídeo. É super importante para poder ajudar o canal a crescer. E em breve tem mais vídeos aqui no canal, ó. Beijão. Tchau. Tchau.